O monotrilho de Poços de Caldas está abandonado há 16 anos. Para reativar a atração turística, a Prefeitura da cidade contratou o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Os engenheiros estão avaliando as condições estruturais das lajes, das vigas e também dos pilares. E hoje, durante uma entrevista coletiva, foi anunciado que uma empresa alemã, especializada em mobilidade urbana, está interessada em assumir o monotrilho. Foi durante uma coletiva no gabinete do prefeito que veio a notícia. O monotrilho, abandonado há 16 anos, pode voltar a funcionar. Isso só está acontecendo porque alguns meses atrás nós tivemos a coragem de pegar novamente o monotrilho para a responsabilidade da Prefeitura. O nosso sonho é que ele possa funcionar, mas acima de tudo funcionar com segurança, funcionar realmente num sistema que participe do nosso transporte coletivo, da nossa mobilidade urbana. Para isso, primeiro, a Prefeitura de Poços de Caldas contratou o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Os engenheiros estão avaliando as condições estruturais das lajes, vigas e pilares. Para que venha nos fazer um estudo geral do nosso monotrilho, a situação atual dele, qual o nível de segurança que ele oferece para a nossa população, se ele suporta funcionar para o que foi projetado ainda. É um equipamento já com bastante tempo. Este estudo só deve ficar pronto no final do ano. Mas uma outra novidade também foi anunciada durante a coletiva de imprensa. Uma empresa alemã especializada em mobilidade urbana conheceu a história do monotrilho e se interessou em fazer um estudo para assumir a atração turística. O Felipe trabalha na empresa. Segundo ele, o interesse pelo monotrilho surgiu neste ano. Estávamos buscando um projeto para investir. Precisávamos de um case e soubemos que a Prefeitura recebeu a posse do monotrilho que eles já tinham. Esse monotrilho até então estava sendo visto como um problema, para nós soou como uma oportunidade. Portanto, a gente tem uma solução, vemos muito potencial. Já conheci a cidade, essa vez que eu vim, conheci ainda mais, vi o potencial turístico que a gente tem aqui. O objetivo é que o monotrilho possa ser usado não só pelos turistas, mas também pelos moradores. Outra empresa alemã especialista em monotrilhos vai ajudar nos estudos. As bases do estudo são a mobilidade das pessoas na cidade. Então, de onde vão, para onde se destinam, quais são os pontos geradores de transporte. A história do monotrilho se arrasta desde 1981, quando foi feito um acordo entre a Prefeitura e uma empresa privada que foi responsável pela construção. No ano 2000, o monotrilho foi inaugurado. Um mês depois, o trem descarrilou e 19 pessoas precisaram ser resgatadas pelos bombeiros. A partir daí, ele funcionou poucas vezes, até que em 2003, duas pilastras desabaram. A atração foi desativada. Quem mora na cidade espera um dia ver o monotrilho de volta ativa. Se fez e gastou, eu acho que tinha que pôr para funcionar, né? O turismo seria, com certeza, seria muito viável. Eu acho que seria legal, né? Mais turismo para a cidade, curiosidade, que todo mundo acha que é bom ter sempre novidades na cidade para o pessoal curtir o turismo. Se os estudos apontarem que é possível utilizar a estrutura, uma parceria público-privada deve ser feita pela Prefeitura. A empresa alemã já mostrou interesse. Sendo inviável, o nosso objetivo é implementar o projeto. Como eu falei, a gente tem a nossa filosofia é identificar oportunidades, criar ideias e fornecer soluções. A gente não está aqui só para propor uma solução. Eu não quero chegar a um estudo e entregar para o prefeito, ah, prefeito, está aqui uma possível solução, vou lá e ver se dá para fazer. Não, eu quero entregar um estudo e falar, eu estou aqui para fazer.